Vasco da Gama vence o Clássico e Gerinha não conseguiu esconder a felicidade por vencer essa partida. Eu queria muito vencer a partida hoje, então não tem como estar mais satisfeito com o resultado e com o meu super desempenho. Só que não tem nada definido ainda, temos o jogo da volta, quartas de final da Copa do Brasil, 2x0 lá no Maraca, agora em São Januário. E se passarmos, é claro, semifinais e quem sabe a decisão que pode nos dar uma vaga a Libertadores. Fala molecada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um episódio do Gerinha Júnior. O filho da lenda está em campo aí já preparado para encarar o Vasco, ou melhor, o Flamengo mais uma vez. É jogão de Copa do Brasil e para ter muito mais emoção, o seu like impulsiona tudo isso. Detona, esmaga, arrebenta ele. Bora bater 1.500 novamente e desbloquear o próximo episódio. E para quem não está ligado, me siga lá no Instagram para a gente trocar aquela ideia marota. E confiram o Geração Gamer 2, nosso canal secundário também de futebol virtual, mas com uma pegada diferenciada e em breve com séries inéditas. E para quem não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho também. Vamos rumo a 300 mil, bola rolando para cima do Flamengo. Mateuzinho está com a bola, vem o Flamengo para o ataque. Aí o Vasco provavelmente vai ficar só na retranca nessa partida, já que tem uma vantagem grande. Entrada feia para cima do Bruno Henrique, vai pintar o primeiro amarelo. E está ele aí, mano. Nossa camisa 16 já pendurado e, na verdade, a falta foi em cima do Mateuzinho. O Arrascaeta é muito venenoso nessas cobranças. Pode bater direta ou para a área, ele manda na área. Felipe Luiz agora, depois do René do último episódio, o Flamengo não vai escalar ele tão cedo. Bola para o Gera, rola aqui. Rola aqui, mano, para a gente bater para frente. Mais um cartão amarelo, dessa vez para o Nenê, cara. Jogadores do Vasco vão ficando pendurados. É clássico, é jogo difícil. Daqui a pouco tem cartão vermelho. Temos excelente falta, vem na batida. Defendeu o Diego Alves. Hugo Nené, que está ali hoje. Ah, velho, pelo amor de Deus. Deixaram o Pedro na cara do gol. Olha aí, mano, deixaram o Pedro sozinho para chutar. Não tenho o que dizer desse lance que liberdade ele teve para fazer um a zero. O Flamengo fez um a zero com o Pedro numa bobeada tremenda da nossa defesa. Mas aí o Vasco também tem oportunidade com uma liberdade tremenda para o Lucas Figueiredo. Descanteio, o Flamengo bate curta aí com o Bruno Henrique. Devolveu ela para o Arrascaeta. Vai mandar a bola na área. Davi Luiz está por ali. Olha o Michael na sobra. Bateu com desvio. A bola encobriu, mano. A bola encobriu. A gente tentou voltar. Não deu para voltar. É gol do Flamengo. Michael faz 2 a 0. Olha que lance louco, velho. Olha que lance maluco. Bola desviou. O Gera ficou bugado. Não deu. Ele tentou tirar a bola de cabeça. É o que eu falo. É o bug que tem do PES 2021 que a gente já viu em várias séries de goleiro aqui no canal. Ele, mano, sai automático. Ele acha que ele é zagueiro e não goleiro. Ao invés dele correr e saltar ali com a mão para dar um tapa na bola. Ele fez o movimento de dar uma cabeçada. E dar é uma raiva tremenda em quem está jogando. No caso, eu e vocês também assistindo. Estamos no ataque. É o último lance do primeiro tempo. Para ver esse lance de perto. A batida foi para fora. Segue 2 a 0. O jogo está indo para os pênaltis. Oh, sobrou no Pedro. Bateu forte. E o Gelinha defende no meio. Nosso time tem que reagir, cara. Tem que ser aquele time do jogo lá no Maracanã. Vai para cima. Vamos correr, gente. Vamos correr. Vamos mostrar futebol. Olha aí. Na boa tem agora. Tem agora a lança. Vamos ver essa jogada. Vai, faz, 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 meu garoto. Lucas Figueiredo. É gol do Vasco da Gama. Para incendiar, para botar fogo, para estourar. São Januário. Debaixo de chuva aqui tem fogo mesmo assim. Lucas Figueiredo tocou, correu, acompanhou a jogada. Aí o Vovô Nenê toca para o meio. A bola. Chegou para ele. Está 2 a 1, meu irmão. Arrascaeta tocou. Bola no Bruno Henrique. Aí não, pá. Aí não, velho. Aí não. Olha a liberdade que eles deixaram, mano. Ah, para. A gente correu para marcar a trave e nem deu tempo. Se liga. Olha o tanto de jogadores do Flamengo. Passe para o Bruno Henrique. Batida lá no canto. Com esse resultado, quem vai avançando é o Flamengo. Não é mais. Não é mais. Gol do Vasco. Do Vovô. Vovô Nenê. Balança a rede. 3 a 2, moleque. Que jogo. 3 a 1 dava o Flamengo no critério de gols marcados fora que existe até hoje no PES 2021. E não mais na vida real. Nenê balança. Vai para o jogo. Mais um jogo difícil. Mais um jogaço dessa série. Davi Luiz quer bater direto, hein. Prepara ali. Preferiu mandar direto para o goljeirinha. Só acompanha. Soltou um canudaço. Ele é venenoso nessa bola parada. Vem. Bola na área. Esse canteio para o Flamengo. 4 a 2. Eles avançam. Eles sabem muito bem disso. Só falta um gol. Olha o Pedro de bicicleta na trave. Bruno Henrique pega a sobra. Segue a pressão. Davi Luiz preparou. Mandou. Gerinha Júnior. Defendeu para o Vasco. Era o gol que o Flamengo precisava para passar de fase. Mas hoje não, Davi Luiz. Hoje não. Vem o escanteio. Aí o Arrascaeta mandou para o Davi. Hoje sim. Hoje sim, Davi Luiz. É brincadeira ou não é? Ele pegou. O Gerar pegou. Aí teve escanteio, Davi Luiz. Não, não. Não vai cantar de marra para cima de mim. É gol do Flamengo. 4 a 2. Davi Luiz. Davi Luiz. E esse camisa 24. O Yuri atrapalhou a gente pular na bola. Olha só. Olha só, mano. O movimento. O Gerar foi para defender. É, não dava para pegar também. Não dava. Não tinha como pegar uma bola quase dentro do gol. Uma atestada forte dessa. Mas, mano, tu tá maluco. Isso aqui é com emoção de verdade. Na saída de bola, Sarrafiore. Gol do Vasco da Gama. O quinto gol da partida. O terceiro do Vasco. O quarto do Flamengo. Na verdade, o sétimo gol. Uma sapatada de fora da área. 4 a 3. Um jogo histórico, meu irmão. Sarrafiore. Valeu demais. Valeu demais. Flamengo mais do que nunca se mandou para o ataque. Está deixando espaço de sobra. Lucas Figueiredo. Quase empata o jogo. Vem mais uma bola, cara. Haja coração nesse escanteio. A Rascaeta vai mandar com qualidade. É o que ele faz. Olha o Pedro disputando. Bola por cima. Mas teve desvio. É mais um escanteio. Mais uma bola curtinha. E a rasteirinha. Outra bola, mano. O sexto escanteio do Flamengo. Vai na pressão a Rascaeta. Batendo de todos os jeitos possíveis. Já mandou uma na cabeça do Davi Luiz. Essa aí tem sobra. Vai lá, Neni. Vai lá para matar. Para matar. Enfiada de bola. É para acabar. Ele estava impedido. Eu não acredito. Um peca. Meio pé à frente do Rodrigo Caio. Bruno Henrique vai encarar. Olha o Flamengo chegando. O Gabigol entrou no time. Saiu o Pedro. A Rascaeta dentro da área. Segura. Vai pensando o que faz. Não deixa ele girar. Não deixa ele girar. Bola na área. Tira a zaga. Aí, nossa senhora. Nossa senhora. Olha o que ele fez. Olha o que esse cara fez, mano. Foi recuar para a defesa. Gol contra do Vasco. É o quinto gol do Flamengo. Meu amigo. É o gol da classificação deles. Faltando quatro minutos para o fim. Olha o... Ah, não tem palavras. Eu não tenho palavras para descrever o que esse cara fez. O que ele tentou fazer, mano? O que ele tentou fazer? Tem mais uma do Flamengo. Olha a bola desviada. Tira a defesa. Aí o Flamengo vai segurar ela no ataque. Bruno Henrique preparou. Bateu. Spalma. Gerinha Júnior. Temos seis minutos de acréscimo. Para quem fala que o juiz ajuda é o Flamengo. Dessa vez é a nosso favor. Mas a gente tem que ter calma para fazer esse gol, mano. Vamos lá. Respira. A gente vai conseguir. Tivemos a bola, mano. A bola. 48 minutos. O Nenek Spalma. Faltam três para o fim. E só... Olha só que maneiro. O Gerinha foi para a área, mano. Automático. Automático. Gerinha Júnior na área. Vai de cabeça. Testa para fora. Gerinha Júnior. Mano do céu. Ele foi automático para o ataque. Está no desespero Vasco. A gente alcançou. A gente subiu, mano. Ele é muito alto. Mas cabeceou mal para caramba. A bola para fora. Matou o jogo. O mais questionado de todos no último episódio, o René. René faz o inacreditável sexto gol do Flamengo. Eliminando o Vasco. Isso é sacanagem, mano. A gente não merecia ser eliminado. Olha a bola. Bruno Henrique bateu na trave. O Gerinha foi levantar. Ainda tocou nela. Mas não deu. Não teve o que fazer. Já estava no desespero total o nosso time. E o contra-ataque do Flamengo foi letal, foi mortal. E tem mais um ataque. Gerinha de novo no ataque. Vai na área. Vai, Gerinha. Vai, Gerinha. Testa. O 37 manda. Acabou. Que jogo, velho. Que jogo louco. Nove gols. Nove gols com dez minutos de duração. Teve emoção a flor da pele. Mas a gente ficou parado. Dois a zero. Primeiro jogo. Tomamos seis a três agora. Nossa defesa é preocupante. Paramos nas quartas de final. Mas agora pode ter certeza, mano. A gente vai colocar menos tempo. Dez minutos. Teve muito gol. E talvez, cara. A gente teve, né. A gente teve a chance com o Gerinha de passar. Era ele fazer aquele gol de cabeça lá. A gente estava classificado. Mas coisa do destino. Começa então a série B. Contra o Red Bull Bragantino. Adversário difícilimo. Só vamos então. Estádio Nabi. Abixedi. Mando de campo do Red Bull Bragantino. Bola está rolando. Depois daquele jogo espetacular. Eu acho que não vai se comparar mais nenhum, mano. E chegou o Coelho. Bateu com desvio. O Geratava nela. Quase nos mata essa bola desviada. Preparado aí no escanteio. O Arthur levantou. Fechado. O Gerinha sai de suco. Mais uma bola parada aí no escanteio para o Red Bull. O Arthur mandou o segundo. O Paulo passou longe. Essa aí no replay, mano. Jogada do Red Bull era para a área para o Alejandro. O Geratava ligado. Terminando o primeiro tempo. O Alejandro lançado. Gerinha. Gerinha com a perna esquerda. Salvo o Vasco da Gama. Na bola que teve desvio ali na marcação. Bate ela para o meio. Vai acabar o primeiro tempo. Fim dele. Cara, está louco, mano. Mas agora pelo menos a gente equilibrou a defesa aí do nosso time. E tem bola na rede. Tem gol do Vasco. Lucas Figueiredo. Esse moleque tem futuro. Vai ser o nosso artilheiro nessa Série B. Jogada que iniciou lá na defesa. Foi de pé em pé. O Red Bull estava com quatro jogadores. Mas essa enfiada de bola matou o sistema defensivo deles. E 1x0 o Vascão. Mais uma tentativa vascaína. Quem sabe o segundo gol. Me diz se foi ou não foi. Me diz se foi ou não foi. Lucas Figueiredo. Alejandro toca para o Arthur. Ele já manda. Espalma de mão esquerda. Gerinha Júnior. E depois a defesaça do Gerinha. Teve contra-ataque. Jogador atravessando o placar ali de publicidade. Mas ignora isso. Dá uma conferida no que aconteceu. É o segundo gol do Vasco. 2x0. Contra um dos candidatos a subir para a Série A. O Red Bull Bragantino. Vem bola na área com o Arthur. Segundo. Pau defesa. Tira a sobra. É do Red Bull. Com desvio. Gerinha. Tem mais uma bola. Levantou ela. Vai. Gerar toca no travessão. Vem voltando. É rede. É do Red Bull Bragantino. Alejandro pegou a sobra. Que lance foi esse. Dá uma conferida. O Gerar parece que toca de raspão. Ela toca no travessão. Na sobra ele está praticamente dentro do gol. Nosso zagueiro não tirou. E a bola está lá dentro. A defesa do Vasco realmente é muito ruim. Mas o ataque está muito bom. O que deixa a Série muito emocionante. Olha a falta que o Red Bull tem, mano. Preparado o Arthur. Levantou ela para o Alejandro. A sobra com o Ítalo. Bate prensado. Coelho vai de cabeça com o Raul. Está acabando o jogo. Vamos segurar a vitória na estreia da Série B. Coelho volta com o Martinez. Vai mandar para a área ali. Comeu. Mosca perdeu. Tem contra. Ataque Vascaíno. Gerinho olhando só de longe. Vamos ver. Colé. Lança. Lança. Induz o jogador no lançamento. Boa bola. Ficou de frente. Cleiton. Cleiton defende. Vamos voltar para o gol que o Ítalo já está com ela. Vai terminar. Fim de papo. Fim de jogo. 2x1. Vasco da Gama. Gerinha fez uma defesaça. Mas a nossa defesa ali, mano, está complicada. É uma bola chegando atrás da outra. Mas, como eu disse, fica muito mais emocionante assim. Nosso ex-clube, pelo menos atual ainda, né? Só que a gente está emprestado ao Vasco. O Criciúma perdeu na estreia por 3x1 para o Brusque. Se liga, em jogo contra o Criciúma. A gente não pôde jogar, já que o Gerinha é jogador do Criciúma e está no contrato. Mas o Vasco venceu por 1x0 e soma 6 pontos. Terceira rodada da Série B. Bola rolando contra o Brusque. Bola veio no susto, cara. Mas agora no replay dá para conferir a jogada. Chute de longe. Encaixamos ela. E tem bola na rede. Tem gol do Raniel. O Eli e o Lucas Figueiredo estão destruindo aqui no Vasco. Lançamento espetacular para o Raniel. Ele aparou de cabeça ali na esquerda. Esperou o cruzamento na medida. Aí tocou lá dentro. E seguimos aí no ataque. Raniel fez o pivô. Rolou bola. Aí o Camisa 16 devolveu para o 30. Aí o goleiro espalma. Outra bola aí do Vasco. Tentou uma, tentou duas. Esse cara aí quer fazer um gol de qualquer maneira, mano. Olha o goleiro onde está buscando. Bruno Lopes fez a finta. Ficou na cara do Gerinha. Bateu para fora essa bola. Segundo tempo. Um minuto de partida. Ele de novo. Raniel é gol do Vasco. Lançamento que o zagueirão tentou dominar. Meu Deus. Zagueiro. Uma bola dessa é para dar um bico para onde está apontando o nariz. Não faz isso. Bruno Lopes girou. Bateu. Bateu fraquinho. Mais o Gelo em dois tempos. Toma cuidado, mano. Tomar uma bola nas canetas é uma vergonha para o goleiro. Tem mais um, hein? Tem o terceiro. Gol do Vasco John Sanchez. Faz a torcida vibrar. Se bem que não tem Vasco caindo nesse jogo, né? É o estádio do Brusque que está lotado dos torcedores deles. Que vão saindo de campo aos poucos depois de tomar o terceiro. Aí o Pacheco mandou de longe também no meio do gol. Tranquilo para o Gerinha. Bruno Lopes ali fez a finta no primeiro. Vai chegando. O segundo já passou também. Tocou para o Pacheco. A batida também. De boa para o Gerinha. Mas tem mais um escanteio para o Brusque. Bola levantada. Tirou a zaga. Sobra com o fio. Deixou para o Ayrton. Dominou. Vai encarar. Volta no meio. Tira a zaga. Vai terminando o fim de papo. 3x0 o Vasco da Gama. Chutes aí no meio. Tranquilos para o Gerinha. O time faz o dever de fora de casa. Finalmente nos dão uma nota boa. Nota 7. 3x0. E o Vasco assume a liderança isolada. 3 jogos. 3 vitórias na Série B. Seguimos com 74 de overall. E agora temos o Náutico pela frente. Gerinha está no banco. Está de sacanagem. No banco de reservas. Bora ver o resultado dessa parada. Vasco tomou 3x0 em São Januário. Para provar que realmente a nossa defesa é dramática. Mesmo assim a gente segue na liderança. E o Grêmio agora encosta em segundo. E bora, bora encarar a Ponte Preta. Estamos de volta na vaga de titular. Mas isso tudo no próximo episódio. Tamo junto sempre. E até lá.